O que vocês acham da separação dos elementos? Cada um faz o seu, e já era. Batalha de MC, só MC, Break, Swabboy, etc. O que vocês acham? Aí pode ser pros três. Eu não consigo ver essa divisão não. Porque eu olho o hip-hop como um todo. Eu acho que cada elemento tem, como a gente estava falando um pouco antes, tem um universo dele. Tem um momento que é o rap, os MCs. Tem um momento que tem os grafiteiros. Tem pessoas que fazem grafite também que não são do hip-hop. Tem isso também, né? Os grafiteiros que são ligados ao hip-hop. E a dança. Eu acho assim, a dança... Sempre quando tem batalha de dança, que é um... A gente tem que entender que antes de 99 não tinha essas coisas. A partir de 99 começam as batalhas, né? E nas batalhas de dança sempre tem MC, DJ. Tá lá a dança, o grafite também. Quer dizer, os elementos estão ali. Não é que uma festa não tenha, um encontro não tenha todos os elementos. Não quer dizer que o hip-hop não tá ali com os seus elementos. Entendeu? Acho que tem um pouco mais de calma pra esse olhar dessa parada, sabe? E que respeitar o desejo que as pessoas querem fazer. O cara quer fazer uma festa só com rap, tá tudo certo. Ah, era legal colocar dança? É legal. Mas se não é do desejo da pessoa que é protagonista daquilo querer fazer, não adianta a gente... Porque daí a gente começa a criar. É que nem tinha uma questão no começo dos anos 90 no hip-hop. Se era movimento, era cultura. Eu falava assim, é os dois, é um movimento cultural. Nós estamos fazendo um movimento. A gente não pode ficar só discutindo coisas que não... É perca de tempo. Acho que a gente tem que construir, sabe? É a minha opinião. Legal. Boa. O que é que você tava falando mesmo? Me lembra aí que eu tô tomando cerveja e eu esqueci. É, o rapaz perguntou se... Por que os elementos cada um fica na sua e tal, essa coisa. Não, não, não. Eu acho isso aí uma burocracia, uma besteira. Sabe por quê? Porque a gente tem que saber que dentro de um campo de futebol tem vários jogadores e cada um tem sua função. Isso não quer dizer que eles não são jogadores daquele time. Por um ser goleiro, outro ser isso ou aquilo. Do mesmo jeito, eu acho o que acontece com a gente nessa coisa aí, né mano? De... É... Assim, dos elementos, né mano? Eu esqueci a pergunta mesmo, é verdade. Eu... É porque... Por que os elementos não estão... Não, não, não. É isso, é isso. É que é complicado, mas eu vou... Tipo... É... Um evento ali só de MC. Não, não. Vai se lascar, vai se lascar rapaz. Vai, vai. Calma, Leão São. Não, não. É assim. Deixa eu falar, deixa eu concretizar. É... 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 O vencedor e tudo. Dependendo do lugar. Se for ter uma batalha de b-boy, que tem um encontro, tem aquela batalha. Isso não quer dizer que sempre tem que estar obrigado os quatro juntos. Não. Exato. Os quatro juntos é justamente quando a gente fizer um bom evento. Um evento grande... O que falar? O grande evento de hip hop, aí sim. Aí, eu não perdoo. Um evento grande, eu acho que tem os quatro elementos numa boa. Mas, poxa, se você vai cantar em um lugar que é só uma mesa, um negócio e tá o DJ lá. Como é que você vai pôr um b-boy pra dançar ali? Certo? Como é que você vai pôr um cara pra pintar ali? Não é o lugar certo. Então, eu acho que ninguém vai deixar de fazer um comercial só porque tem que pôr os quatro elementos. Ou alguém vai deixar de cantar porque não vai poder ter aquele outro elemento. Isso é besteira. Isso é coisa pra nos dividir. Porque quando isso não aconteceu do MC chamar o b-boy, o b-boy já falava, o MC não canta pra b-boy. Aí começa com a conversa, né? É, é pra nos dividir, cara. Isso aí é coisa, é uma armadilha. É como um queijo suíço. Às vezes é gostoso, mas tem que dar buraco. Certo, mano. É a falta de conhecimento. Porque eu posso muito bem chegar num lugar aí e fazer umas rimas. Eu tô representando um MC. Mas não é obrigatório tá o b-boy, tá o grafite e tá o DJ ali, cara. Não é, né? Isso aí é ilusão. Nós temos que fazer sim. Nas horas que a gente for falar do hip hop, falar dos quatro elementos. Na hora que a gente for fazer um grande show, que é um evento, contemplar todos os elementos. Mas isso não quer dizer que é obrigatório eles estarem sempre juntos. Não. Eles têm vida própria. Inclusive até antes de ser do hip hop. Cada um tem a sua vida própria. Exato. BMC? Boa, boa. Então, eu compartilho com o Mungo aqui da fala deles. Porque tem que ser assim mesmo. Porque senão você vira guardinha. Os fiscais do hip hop. Ó, cheguei lá só tinha rap. Não tinha nem uma big girl, nem um b-boy. Ah, não. Cheguei lá só tinha grafite. Os grafiteiros nem gostam de rap. Ah, não. Cheguei lá no rap, não tinha DJ. Só tinha um b-boy e um DJ. É que assim, tem uma coisa no hip hop. Desculpa, mas tem uma coisa no hip hop que é assim. Vocês me perguntaram qual os elementos que tinham naquele começo ali na backspin. Eu falei, meu, a gente fazia tudo. Tudo. É isso aí. Entendeu? O Thaís começou a fazer rap lá e a gente ajudava. Ele mostrava a letra. A gente falou, coloca isso, coloca aquilo. Ia fazer um grafite, tava junto. Porém é o seguinte. Eu acho que a gente tem que sempre se adaptar. Sim. Sempre. O hip hop não é uma coisa, não é fácil. Quem quer facilidade. São possibilidades. É. Possibilidades. Muitas vezes eu, tanto com o Gema, tanto com o Banks, a gente às vezes ia fazer show com o Tide G1. Chegava num lugar, só tinha lugar pro MC cantar. Não tinha dança. Então às vezes juntava carteira. E a gente subia e fazia. Entendeu? A gente fazia. Por quê? As pessoas que tão ali embaixo, que tão querendo ver a parada. Isso aí, ó. Isso aí você lembra o ano... 93. 93. 92. O Tide ali tá presente com o Magno. Aquele policial lá, o Magno, né? Eu tenho essa blusa ainda lá, viu? Você tem, eu tenho. Que louco. Tenho. Tá lá. E aí a gente chegava e a gente já se adaptava. Eu acho assim. Nós viemos de um mundo, vou falar, não sei qual a idade do Ney, né? Eu acho que o PMC... Trinta e pouco. Ah, então você já chegou com a internet. Ainda pegou o mundo sem internet? Não, não. Já, já, já. Eu... 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 Eu...